Mais um jogo que promete no Campeonato Nota Potiguar de Futebol. O atual campeão estadual, o ABC, recebe em seu estádio Frasqueirão, Ofossiluiz. Nesta quinta-feira, dia 4 às 15 horas, em jogo com transmissão ao vivo no canal YouTube da Band. Uma realização da Federação Norte Rio Grande do Cid Futebol. O Alvinegro vai pra cima do adversário que também quer surpreender. Aqui é muito mais emoção com exclusividade do Campeonato Nota Potiguar 2021. Campeonato Potiguar, oferecimento, dê adeus a sua conta de energia, acesse megasolar.com.br. Esporte Clube, o maior e mais completo bairro planejado de toda a região metropolitana de Natal. Potiguar, é gás que não acaba mais. Informações 3204-8500. E Cicobi, a cooperativa financeira mais próxima de você. Faça parte. Campeonato Nota Potiguar de Futebol 2021 na Band. Campeonato Nota Potiguar de Futebol 2021 na Band.